Mário, hoje o Amazon divulgou esses dados que indicam a redução do desmatamento e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, primeiro, para o meio ambiente e, segundo, para as oportunidades que a indústria tem na bioeconomia, enfim, nas outras atividades com a floresta viva. Perfeito. Em que pese os dados do Amazon não serem os dados oficiais de governo, que o INPE é o órgão de governo responsável por esses dados, tanto na questão de alerta de desmatamento quanto na consolidação da área desmatada durante o ano. Eu acho que esses dados do Amazon, que é uma instituição séria, uma situação confiável também, ele demonstra uma tendência de redução do desmatamento. E isso, qual que é o arrebatimento disso na atividade industrial? A floresta, a manutenção da floresta em pé, ela consolida a matéria-prima, o arcabouço, onde vai se dar a bioeconomia, onde o Brasil apresenta as maiores potencialidades. Se a gente perder esse capital natural da floresta, a gente vai perder um dos nossos grandes diferenciais em relação a outros locais do mundo, a outros lugares do mundo. Então, essa é a primeira questão. A outra, que a redução do desmatamento, em especial o desmatamento ilegal, isso cria um ambiente de negócios melhor dentro, principalmente da Amazônia, para se consolidar atividades produtivas legais, atividades produtivas sustentáveis, regulares. Por quê? Porque o desmatamento ilegal, ele não é uma atividade que acontece sozinho, uma atividade ilícita que venha desacompanhada de outras atividades ilícitas. Geralmente, ele vem acompanhado por tráfico de drogas, de armas, grilagem, e todo esse ambiente criado em torno dessas atividades ilícitas, espanta investimento, espanta atividades produtivas regulares, espanta a manutenção de mão de obra regular, de mão de obra com carteira assinada, como a gente diz, espanta novos investimentos. Então, por dois motivos, esse cenário já é um cenário positivo. A gente já tem o que comemorar. Tanto a questão da matéria-prima, da consolidação, da manutenção dessa área como insumo para a bioeconomia, quanto também a melhoria de um ambiente. Agora, o ambiente está posto. Agora, cabe a gente trabalhar para que tudo isso se reverta realmente em uma oportunidade concreta para o desenvolvimento da agenda de bioeconomia. A gente já começou no caminho correto.